Pessoal, boa tarde. Agora nós vamos ter aqui no palco do Campus Blog um painel sobre cibercultura. Nós estamos aqui com cinco feras, cada um vai fazer uma pequena apresentação sobre as pesquisas que eles estão desenvolvendo. Eu vou deixar, na verdade, cada um se apresentar, porque daí já pode falar um pouco do seu trabalho. Eu vou passar a palavra para o Sérgio Amadeu, que vai ser o comandante desse espaço nos próximos a uma hora e meia. Gostaria de agradecer a presença de todos. Sérgio, está tudo ok com o seu microfone? Ok. Então, beleza. Agora o palco é seu, eu fico à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ednei. Bom, eu vou ser o mais rápido possível, porque eu sou o mediador e o mediador não faz comentários, apenas passa o microfone. Então, eu sou Sérgio Amadeu, também sou pesquisador, também de internet, de redes colaborativas, principalmente. Mas nós vamos discutir aqui hoje as pesquisas sobre blogs e conversações online. Então, eu estou aqui com o Rogério Cristofoletti, aqui. Estou aqui com a Sandra Montardo, Henrique Antum e André Lemos. Nós vamos começar pelo professor Henrique Antum, conforme nós tínhamos combinado, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não, vamos começar. Professor Henrique Antum, dez minutos, eu aviso quando tiver cinco, depois três, dois, um, aí eu tomo o seu microfone. Ok, bom. Boa tarde, Campus Party! Bom, é o seguinte, eu vou, eu trabalho com a questão do governo. A questão do governo, ela, a princípio, pode ser vista da seguinte maneira. Dizem que a internet, por promover o descontrole e a falta de identificação, tem que ser mais perto, é que eu normalmente afasto para não dar aquela... Vamos lá. Dizem que a internet, por causa do descontrole e permitindo anonimato, permitindo disfarces, permitindo um tipo de comunicação interativa e que dá poderes àquele que usa ela, dizem que ela elimina a possibilidade de governar democraticamente. A democracia dependeria das mídias de massa, da produção de massa, do Estado Nacional, do Estado Regional, da Prefeitura. O espaço público dependeria de todas essas formalizações, dependeria dessas mediações, ou seja, de você ter que ocupar a rua, ter que ser registrado para poder votar, de você ter que eleger alguém que te represente. E que quando você destrói isso, e a internet destruiria isso, ela promove globalização, ela conecta todos os lugares, ela faz o mercado de qualquer lugar invadir o mercado de qualquer outro lugar, a cultura de qualquer lugar invadir a cultura de qualquer outro lugar, sem nenhuma mediação, ou seja, sem um editor responsável, um governo responsável, uma sociedade responsável, para dizer se essa comunicação poderia ser feita ou não. A televisão também põe o mundo na sua sala, mas a televisão tem que ser autorizada por um Estado para funcionar, A televisão não só tem donos, como tem editores para cada coisa e todos eles podem ser responsabilizados por qualquer coisa que aconteça. A internet não. O moleque hacker vai lá e pum, detona, põe uma coisa na rede. A menina resolve se exibir e pum, põe a foto dela pela dona lá, aproveitando-se de tudo que há no Fortean. E aí, onde eles acudam? Cadê a pedofilia? Cadê a moral? Cadê os bons costumes? Cadê a democracia? Cadê o registro? Então, em cima disso, disse que, por um lado, a internet impondera demais o público, a população mundial, as populações locais, e com isso torna impossível você governar eles. Como que você vai governar agora? Todo mundo pode fazer o que bem entende, todo mundo pode atingir qualquer coisa, pode-se pegar produtos gratuitos ao invés de pagar o preço justo por eles nas lojas e nos lugares, pode-se distribuir as coisas sem passar por nenhum tipo de crivo ou de censura, só porque você resolveu jogar. Aquilo pode ir para o mundo inteiro, para qualquer lugar. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, a internet destrói a democracia. Então, a ideia é essa. Sem a mediação, sem os responsáveis, sem as representatividades, a democracia não é possível. A minha pesquisa é em cima disso. A internet destrói a democracia ou ela está avançando o próprio conceito de democracia e gerando novas maneiras democráticas de gestão, sobretudo maneiras de autogestão, maneiras de gestão que não precisam lançar mão de um intermediário exterior e que normalmente vão embutir no próprio sistema de rede os elementos de intermediação. Isso é simples. Outro dia, essa é uma estatística fantástica. Quem mais compra pela rede na internet é classe C e D. É só ir numa loja que você entende. Classe C e D é maltratada sistematicamente. O preconceito existe. O mediador social é um idiota preconceituoso. É um babaca que não vale nada. A internet elimina isso. Você vai lá, preenche tudo e é tratado igual a qualquer outro. Acabou o mediador social. Nas escolas, a mesma coisa. A garotada prefere aprender no Google, a garotada prefere aprender na internet, porque na história, se o professor não se identifica com o aluno, marginaliza, dá nota ruim, não passa informação. É uma questão de classe, é uma questão de status, é uma questão de grupo social. A internet, por um lado, ela vai esvaziar isso. Ela vai tirar esse peso. Por outro lado, a intermediação está embutida na interface. E, portanto, aquilo que a interface não autorizar, você tem que ser um cara de muita habilidade, um Kevin Mitnick, ou um hacker esperto para chegar lá e driblar a intermediação, o que é um tipo de público ultra-especial, ultra-reduzido, que está aqui no Campus Party, não está em outro lugar. Cabe nesse galpão, digamos assim, esse público espertalhão que pode driblar a interface. Agora, em cima disso, entrando agora no tema dos blogs, o que me interessa nos blogs? Toda uma conversa, sobretudo essa ideia de que os blogs formam uma mídia livre, ou que os blogs formam uma mídia espontânea, uma mídia aberta, que todos nós podemos usar. Há mesmo quem diga que os blogs é por onde a Web 2.0 começa, já que os blogs justamente tornam desnecessário um conhecimento mais radical de programação para você fazer coisas. E o próprio tipo de programação, que a Web 2.0 e os blogs lançam mãos, é uma programação modulada que você pode resolver pegando todos os exemplos que existem na rede disponíveis e fazendo corte e cole, cut and paste, para ajeitar a sua comunicação, sem precisar de grandes habilidades, de grandes estudos nessa área toda de programação, que é uma coisa complicada isso, nem todo mundo tem isso. E nem sei se seria desejável que todo mundo soubesse isso profundamente. É algo a se discutir. Agora, então disse que os blogs, eles vão virar, então agora os blogs é um lixo. Há bilhões e bilhões de páginas com rapazes suspirando, meninas falando bobagens, bobagens, adolescentes tirando o meleque em público, ou seja, um vasco cabedal de tolices, que estaria aberto e disponibilizado. E que os blogs são perda de tempo. Então as pessoas ficam ali, perdem tempo, falando bobagem o tempo todo, toda hora um post, todo saco cheio. Ih, hoje foi mal. Gente, aquele gato era maravilhoso. Então, o blog é isso, aquela coisa toda, sempre baseado no modelo da ciência. E aqui nós temos um problema, um probleminha, sobretudo com essa questão da ciência moderna. A ciência moderna, que começa no século XVI, e que vai ter como um dos seus epígonos um filósofo chamado René Descartes, ela vai dizer que a verdade não depende de autoridade, por um lado, isso quer dizer que qualquer um pode dizer a verdade, e por outro lado, que a verdade não pode ser dita sobre o próprio objeto, pelo próprio objeto. Isso que eu falei é grego, etrusco, com uma linguagem completamente inacessível, eu estou fechando, mas isso quer dizer o seguinte, se eu sou considerado maluco, eu não posso dizer a verdade sobre a minha loucura. Se eu sou considerado um psicopata ou um delinquente, eu não posso dizer a verdade sobre a minha psicopatologia. E também, se eu quero governar ou dar direções, eu não posso diretamente fazer isso. Eu tenho que ter um representante. Esse modelo, inaugurado com a Decartes, que é o modelo da pesquisa científica, ele trabalha a verdade como sendo isso, algo que eu posso observar, reproduzir, aceito, de modo inequívoco por todos, ou pelo consenso, ou pela matemática, pelos instrumentos aceitáveis. E, a partir daí, isso diz a verdade sobre nós. E nós não podemos dizer nenhuma verdade sobre nós. Eu acho que a internet e os blogs, e é por onde eu estou trabalhando, adotam um outro modelo de verdade, que é um modelo de verdade que existia na Grécia Antiga, mas foi esquecido por causa dessa estupidez de platonismo, aristotelismo e verdade abstrata e neutra, que é o modelo da franqueza. É o modelo em que, quando você diz a verdade, você está implicado nela, e ela te transforma. E ela diz respeito a você, e você, só você, pode dizer essa verdade. A internet é isso, o blog é isso. Muito bem. Parabéns. Bom, vamos passar agora para o Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina. Dez minutos, por favor. Bem, boa tarde a todos. O meu interesse particular na pesquisa sobre blogs tem se orientado mais para a área da ética, e no caso da ética jornalística. Eu devo começar uma pesquisa... Estão me ouvindo? Mais alto? Eu devo começar uma pesquisa esse ano sobre o redimensionamento de valores éticos do jornalismo a partir de impactos tecnológicos. Então, eu não posso falar disso agora, porque eu estou iniciando essa pesquisa agora, mas eu fiquei me debatendo sobre o que eu trataria aqui nesses poucos minutos que me são permitidos aqui. Eu fiz um recorte para tentar observar como é que a gente vem pesquisando blogs no Brasil. Então, como eu disse, eu não vou tratar de conversações online tão diretamente, mas estou pensando em blogs. Se a gente faz uma pesquisa muito rápida no portal da Capes, onde você vai encontrar teses e dissertações, nos últimos 8, 10 anos, de 2000 a 2008, nós vamos encontrar ali 66 teses e dissertações que tenham se debruçado sobre blogs como objeto, ou tenham observado no blog como um elemento de difusão ou de visibilidade desses... de algum fenômeno. São 66 teses e dissertações. Teses de doutorado, nós temos 7. 2000 a 2008. E 59 dissertações. Na área da comunicação, há uma ideia de que quem mais pesquisa sobre blogs são os pesquisadores em comunicação. Estatisticamente, se a gente observar do ponto de vista das teses e dissertações, a gente vai ver que não. quem mais origina dissertações e teses sobre blogs no Brasil são os pesquisadores de letras, linguística e literatura. Logo em seguida, vem os de comunicação. Mas, mais de 40, 42% das teses e dissertações que a gente tem lá no portal da Capes são da área de letras, linguística e literatura. em seguida, com 24%, vem comunicação e depois educação. São as áreas que mais despontam do ponto de vista. Claro que, como eu falei, é um recorte, é um filete do filete. A gente vai encontrar pesquisas sobre blogs em anais de eventos, em artigos, em livros diversos. Então, eu quis apenas pegar um exemplo do portal da Capes, que é algo sedimentado e considerado na academia para a gente ter uma noção. Isto é, esses 66 trabalhos de mais vulto apontam para o blog como um objeto do ponto de vista científico que interessa aos pesquisadores brasileiros. É muito, é pouco, a gente teria que fazer uma pesquisa muito maior e cotejar com outros assuntos. O fato é que isso vem despertando a atenção dos pesquisadores da metade dessa década para cá. A gente vai observar que, por exemplo, em 2006 foram defendidas três daquelas sete teses e 14 dissertações. Em 2007 você vai ter de novo 14 dissertações, em 2008 foram 20 dissertações sobre blogs. Claro que a gente vai, o quê? A gente, quando olha esses números, tem que olhar também para trás. Se o cara defende em 2008 uma dissertação, ele começou em 2005, 2006, aquele trabalho. Do que tratam esses trabalhos? A primeira tese de doutorado que a gente tem sobre blogs é de 2005. Quer dizer, a Fabiana Comezo, que é da área da linguística, ou da letras, vai começar isso lá em 2001. E a primeira dissertação a gente vai ter da Denise Schittini, lá da Federal do Rio de Janeiro, que ela deve ter começado em 1999 e 2000, já que ela defendeu em 2002. Então, é ainda muito incipiente, mas demonstra ali algum interesse. Do que tratam essas dissertações, essas teses? Basicamente, o que a gente vai ver, da tensão entre público e privado, os blogs como elementos para a formação de professores aí dentro da área da educação, os blogs como instrumentos de constituição de sujeito, e aí numa perspectiva muito francesa, foucaultiana, de constituição do sujeito enquanto escrevente, autor, mulher, jovem, um blog como um terreno onde o sujeito se escreve e se coloca, se constitui ali. O que mais? Que outros assuntos, que outras abordagens a gente pode encontrar de pesquisas em blogs, potencialidade pedagógica dos blogs, a tensão entre blog e jornalismo convencional, o mapeamento de blogs jornalísticos, blogs e escrita, blogs e interações, blogs e redes sociais, blogs, linguagens e letramento digital, blogs e identidades nos meios cibernéticos, blogs e jornalismo participativo, blogs e mudanças no jornalismo e por aí vai. Muito rapidamente, a gente vai ver essas dissertações, essas teses com esses teores. O que é que você percebe hoje? O que é que se vem? O que eu consigo perceber hoje? O que eu consigo notar hoje? Os blogs vão continuar a ser interesse de pesquisas, mas percebo dentro da comunidade acadêmica uma preocupação maior com a metodologia, em desenvolver novas metodologias, em observar métricas e buscar em outras áreas que não a comunicação, que não na educação, que não na antropologia, outras metodologias para se esquadrinhar, para se compreender melhor esse objeto. no caso da pesquisa da pesquisa em comunicação, e mais específico na pesquisa em jornalismo, eu penso, eu tenho um palpite que o estudo sobre os blogs, a pesquisa sobre os blogs, permitiu que nós, aqui do Brasil, tivéssemos uma noção maior de um conjunto de mudanças que já estava acontecendo dentro do jornalismo. um conjunto de mudanças que foi precipitado, que foi tornado muito mais agudo com as redes sociais, que é a discussão da própria natureza do que é o jornalismo, da própria natureza do que é fazer jornalismo com profissionalismo, das bordas que separam um jornalismo, um jornalista de um blogueiro, e assim por diante. Eu penso que, e aí é um palpite meu, eu penso que a pesquisa sobre blogs trouxe à tona essa crise existencial para nós aqui do Brasil, já que aqui no Brasil nós ainda não tivemos a crise das tiragens dos jornais impressos que outros mercados maiores observam. Aqui o mercado de jornais impressos no Brasil vem sendo salvo pelos populares de qualidade, como atribui a Associação Nacional dos Jornais. Eles vêm, de alguma forma, sustentando ali uma perenidade ou crescimentos muito pequenos. Então, o meu palpite é que, a pesquisa sobre blogs nos ajudou a perceber que havia um conjunto de mudanças na área do jornalismo que estava se precipitando. E, claro, como eu disse, as redes sociais escancararam a porta nesse sentido. Uma outra ideia que tenho e que estou cada vez mais convencido é que não sei se teremos pesquisa sobre blogs daqui a 10 anos, por exemplo. se tivermos, a minha hipótese é que teremos pesquisas com menos ímpeto, com menos vigor e talvez o nosso objeto esteja totalmente já reconfigurado. Estou cada vez mais convencido de que os blogs são mídias de transição. Elas estão se modificando com muita rapidez, com muita facilidade. Twitter e outras formas estão nos sinalizando para isso. Então, daí também essa pressa da comunidade acadêmica em desenvolver novas métricas, desenvolver novas metodologias para tentar observar isso. Eu acho que a pesquisa dos blogs também trouxe uma outra contribuição importante para a academia que é oxigenar os quadros da academia. A gente encontra gente muito mais jovem, muito mais flexível, versátil, não menos séria na academia. Isso é muito importante, não só os blogs, como as redes sociais e a cibercultura de maneira geral. Para finalizar essa minha fala, o que me preocupa hoje, como já adiantei, é tentar observar os movimentos tecnológicos e as inserções tecnológicas por um viés mais moral, de comportamento, de conduta. E eu sinto falta de observar isso mais. Claro que há sempre uma resistência do outro lado. Eu me lembro quando, por exemplo, a empresa do Tim O'Reilly veio com a ideia de se criar um código de conduta para blogueiros. Não é o caso. E ela foi severamente rechaçada. Não é o caso. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que a gente possa pensar a partir disso. Que a gente possa pensar as tensões entre público e privado, entre inserção profissional, amadorismo, produção de novos conteúdos pelos usuários numa perspectiva que não deixe as preocupações do ponto de vista moral e de valores éticos de fora. Para finalizar a minha fala e também para que vocês, quem ainda não conhece, eu fiz, com a ajuda de, claro, da Blogosfera e da Twittosfera, dois mapeamentos de pesquisadores em comunicação que tem blogs e pesquisadores da comunicação que estão no Twitter. Esses dois mapeamentos vocês podem encontrar lá no monitorando.wordpress.com. É isso. Obrigado. Obrigado. Vamos passar agora para o professor da Universidade Federal da Bahia, André Lemos. Obrigado. Primeiro, não ouvi uma palavra do que foi falada pelo Cristofoletti, não ouvi nada, não sei se vocês estão me ouvindo. Está difícil, né? Bom, eu vou colar aqui a boca e vou ser bem breve. André, oi? Vê se esse microfone é melhor. Alô? É melhor. O moderador estava moderando o microfone, né? O moderador é para isso. Sinta-se. Eu vou ser bem breve na realidade queria fazer uma pergunta. Quem é que usa blog? Quem tem blog? Quantos de vocês atualizou os blogs, os seus respectivos blogs durante esses dias? É. Então, na realidade, o que eu queria trazer aqui é pensar um pouco o princípio dos blogs e eu vou, às vezes, a gente, quando a gente está falando em uma conferência ou uma palestra, está todo mundo com os computadores, né? Num regime de atenção que muitos vão dizer que é dispersão, que as pessoas não estão prestando atenção naquilo que você está falando ou que estão navegando por outras coisas. Na realidade, o que nós temos aí é um regime atencional de produção de informação a partir daquilo que está sendo dito. E, antigamente, a gente tomava nota no caderninho e essa nota no caderninho ficava para a gente. Hoje, o que a gente está fazendo aqui é tomar notas no regime atencional múltiplo de produção de informação, de navegação por outras informações, Twitter, blogs, etc., que cria uma nova forma, uma nova camada informacional aqui extremamente interessante. Eu acho que eu vou abandonar e vou convidar todos para dançar, né? Esse evento, na realidade, é uma espécie de microcosmos do planeta. Se a gente for pensar na quantidade de informação que entra e sai desse espaço e pensar que o planeta inteiro está, de alguma forma, envolvido nessa mesma dinâmica. E essa dinâmica não é uma dinâmica apenas de consumo de informação, mas, muito pelo contrário, de produção de informação. Então, a grande diferença dos meios massivos é que, se aqui, em vez de termos computadores espalhados pela sala, tivéssemos televisões, a nossa ação seria uma ação totalmente diferente do que nós estamos vendo aqui. Então, no que eu estou dizendo, há três princípios fundamentais que os blogs fazem parte, mas não só os blogs, o processo de construção de software livre, arte eletrônica, podcasts, etc., softwares, microblogs, etc., refletem três princípios que eu acho que são princípios fundamentais da cibercultura. E, como nós estamos falando de blog, eu acabei de escrever sobre o blog, sobre isso que eu ia falar, já que eu não ia ter tempo nenhum, e eu vou postar agora no meu blog. Então, se vocês quiserem acompanhar o que eu estou dizendo, de uma outra maneira, é só acessar andrelemos.info, que eu vou postar nesse exato momento. Ok, está postado. Na realidade, é uma reflexão sobre o que eu vou falar de uma maneira muito rápida, para que vocês possam, talvez no debate, a gente possa discutir. Então, quais são esses três princípios? Primeiro, um princípio comunicacional, conversacional, muito mais forte do que o das mídias massivas. Normalmente, nós chamamos meios de comunicação de massa. Para ser bem restrito, os meios de comunicação de massa são meios de informação de massa. Comunicação pressupõe, necessariamente, uma troca entre consciências, uma dialogia da informação que vai e volta. Eu assisto o jornal televisivo, a minha reação é totalmente inoperante, a não ser a partir de estatísticas que vão mostrar que o jornal não dá mais audiência e a partir daí o jornal pode mudar. Mas isso é muito indireto. Então, na realidade, o que nós temos nessa mudança aí é um processo não apenas informacional que continua a existir, mas mais conversacional. Então, há uma esfera conversacional sendo criada nesse exato momento. Eu não vou fazer aqui juízo de valor, está certo? As conversas, os sociólogos vão dizer o importante é conversar. Do que vai sair daí se dá a partir desse a priori? Se não conversamos, nada acontece. Então, já é um grande passo político, social e cultural conversar. Então, essas ferramentas são ferramentas que estão liberando o polo da emissão. Qualquer pessoa pode emitir qualquer coisa e não temos mais que delegar para uma inteligência maravilhosa e dizer isso é bom, isso é ruim, isso não vai. cabe a nós exercer a nossa inteligência e triar o joio do trigo. Mas não basta apenas publicar, que seria a notinha que cada um vai fazer no seu caderninho e levar para casa. Quando estamos falando de blog, na realidade nós estamos falando de compartilhamento de informação. Então, esse segundo princípio é a da conexão, é da conversação planetária e mundial. É isso que se trata o blog, o podcast, o software livre, etc. Qualquer pessoa pode produzir, qualquer pessoa pode mexer no código. Essa potência da emissão só faz sentido porque tem milhares de desenvolvedores espalhados pelo planeta colaborando, que existe uma blogosfera conversando. Então, esses dois princípios são os princípios fundamentais para compreender o terceiro que tem uma dimensão política gigantesca. Sempre que nós podemos conversar livremente o que só era possível numa esfera privada ou numa esfera pública. Podemos agora falar livremente para o planeta. Então, quando nós podemos falar livremente e quando nós podemos falar com os outros, nos agregar aos outros, essa é a essência própria do político. Então, o terceiro princípio é a reconfiguração. A cibercultura não é isso ou aquilo, é e, 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 e. Então, eu ouço o meu rádio FM no carro, que é muito legal porque eu sei que está chovendo no aeroporto de Congonhas, mas eu baixo o meu podcast para ouvir algo que é muito específico que interessa a mim e algumas pessoas que se interessam por um determinado tema. Então, a reconfiguração significa processamentos paralelos de diversas dinâmicas, o que é, sinceramente, uma paisagem comunicacional muito mais rica do que nós tínhamos antes. Não é nenhuma panaceia, não vai resolver nada, mas é algo diferente da estrutura midiática e comunicacional que nós tínhamos antes. Reconfigurar significa alterar a dimensão social, cultural e política. Então, quando nós, vou terminar, quando nós podemos falar livremente e conversar, nos agregar e trocar experiências livremente mais uma vez, isso tem uma característica, tem um impacto gigantesco na política, na economia, na sociedade. O que nós estamos vendo aqui alterou a economia planetária, tá certo? São nerds, hackers, tá certo? Desenvolvedores que alteraram a maneira dos negócios, a forma de se trabalhar, que, de alguma maneira, eu vou encerrar aqui, eu vou falar disso numa outra mesa mais à tarde, remete para algo que é uma mistura de high-tech com algo muito ancestral, que é o trabalho do artífice, do artesão. O artífice vai trabalhar ali com uma outra temporalidade, o imperfeito é interessante, tá certo? Não há ideia de autoria, o coletivo é que importa. Todas essas dimensões de um artífice medieval nós vemos hoje aqui, espalhado aqui nesse ambiente. Não é romantismo, não é voltar à era dos artífices medievais, mas é encarar talvez uma visão mais híbrida e talvez cyberpunk de uma interseção entre altas tecnologias do futuro com procedimentos mais arcaicos, mais lentos, mais colaborativos, mais abertos. Eu acho que os blogs se encaixam muito bem nesse perfil, mas na realidade eu acho que isso é um princípio geral da cibercultura. Então eu vou ficar aqui para que a gente possa depois conversar. Obrigado. Muito bem. E para fechar a primeira rodada, a professora e pesquisadora da FEVALE, Sandra Montardo. Boa tarde, pessoal. Está difícil de escutar, né, enquanto os colegas estavam falando, eu estava me lembrando. No ano passado, eu, a Adriana Amaral, a Raquel Requeiro, a gente lançou aqui no Campus Blog um livro blogs.com que vocês podem baixar. Lá tem um texto do Cristofoletti, tem o prefácio do André e o pós-fácio do Antun. Então as ideias deles estão lá também para vocês não conseguirem escutar direito aqui, tá? Vou falar sobre pesquisa acadêmica com foco mercadológico. Para isso, pode haver uma mistura entre esse tipo de pesquisa e a pesquisa mercadológica propriamente dita. Por isso, optei por começar definindo, tá? O que é essa pesquisa acadêmica e como ela se organiza no Brasil? É a pesquisa que se realiza em universidades e em outras instituições de ensino superior. Em outros países, esse tipo de pesquisa não precisa ser desenvolvida em universidade. Então tu pode trabalhar diretamente para os órgãos. Não é à toa que todos nós aqui somos professores. A gente é pesquisador, mas também é professor, porque no Brasil se organiza dessa maneira e eu estou falando só de ciências sociais aplicadas, não estou falando de outras áreas, tá? Nosso objetivo é produzir conhecimento ou, como eu gosto de entender, fornecer contexto. Então as coisas vão acontecendo, então se tu para, organiza, sistematiza, tu consegue ter um contexto sobre alguma coisa que está acontecendo. que forma se tem a pesquisa acadêmica, tese de doutorado, projetos de pesquisa, dissertações e monografias se forem atreladas a um projeto de pesquisa. A duração de elaboração desses trabalhos está aqui também, então precisa bastante tempo para, primeiro de tudo, saber tudo que foi dito sobre aquele assunto. se se pretende produzir algum conhecimento, o primeiro passo é levantar tudo que existe sobre isso, ou mais próximo disso, para que se possa avançar e fazer a crítica e avançar. Onde é que está, onde estão os resultados? Nesses vários tipos de publicações aqui que vocês encontram facilmente na internet e também aí nos sites dos pesquisadores. Quem financia as próprias universidades e também órgãos de fomento? nacionais, como o caso do CNPq ou estaduais, o exemplo aqui FAPESP. Daí então, entrando aí para a pesquisa com foco mercadológico. Lá no blogs.com, num primeiro artigo que eu escrevi com a Raquel e com a Adriana, a gente fez um grande levantamento sobre estudos sobre blogs, sobre os usos dos blogs em diferentes acepções. daí, quanto ao uso mercadológico, a gente percebia o uso institucional, aquele da organização, o partido político, a pessoa, a celebridade, a empresa, falando com seus públicos, com acionistas, fãs, clientes, enfim, o promocional, então, por exemplo, o relato de pessoas que mudaram para o novo empreendimento, contando como é morar naquele lugar, por exemplo, para promover este lugar ou para fazer pesquisa e o monitoramento. Esse terceiro foco é o que eu e a minha colega lá de pesquisa na Fevale, é o que a gente considerou mais interessante de analisar. Por quê? Porque trabalhar monitoramento de blog, no caso, tu consegue levar em conta a espontaneidade das pessoas o que elas realmente pensam sobre as coisas, não dependendo de uma pesquisa. Então, é muito mais seguro para eu pensar o que vocês estão achando disso aqui que eu estou falando, por exemplo, eu fazer uma busca aí pelo Twitter do que eu perguntar para cada um de vocês, é uma coisa óbvia. Então, essa primeira pesquisa que a gente fez teve esse foco de monitoramento aplicando web semântica à busca de blogs e com desenvolvimento lá de um protótipo. Então, tinha lá um colega de ciência da computação para fazer isso para a gente também. Agora, mantendo o foco na questão da espontaneidade, que é o que eu acho que é o diferente, porque às vezes a gente vê a ferramenta nova sendo utilizada de uma maneira até inadequada para o que está acontecendo. É o que a gente acha interessante essa questão de espontaneidade. Então, com esse foco, a gente vê dois eixos de análise, o monitoramento disso que está sendo dito e a proposição de diálogo por parte das empresas usando esse tipo de artifício. Como fazer as pessoas gerarem conteúdo que vai favorecer a minha marca? se elas podem fazer isso em qualquer outro espaço e sem que isso prejudique. Então, aqui tem essa palestra que vai estar com o Ednei, o Ednei certamente vai disponibilizar. Então, aqui algumas produções já foram feitas e tirando uma tipologia de conteúdo gerado do consumidor e o outro foco todo é a proposição, como as empresas estão fazendo e análises quanto a isso e propostas, é claro. Em andamento, a gente está analisando esse conteúdo gerado pelo consumidor em diferentes segmentos de negócio, é diferente essa questão para quem produz produtos de limpeza do que para quem produz celular, é óbvio, que vai ser, vai mobilizar de maneira diferente. E para finalizar, a gente vai querer chegar no índice de reputação de marcas online via esse conteúdo. Daí, assim, o que eu acho em termos de demandas de estudo? O que eu acho que está faltando? Estudos aplicados com viés crítico e pragmático. O que é o viés crítico? É não simplesmente descrever ações. Muitas vezes a gente vai nos congressos, vê os papers e está, ah, tal marca fez isso, isso, isso. E daí? Isso aí, a gente olhando, a gente sabe que ela fez isso. Então, tem que olhar e criticar, ah, sobre esse ponto de vista, poderia ter feito isso ou não mobilizou o suficiente, enfim. E temas que eu acho interessante também de serem pesquisados. Métricas online com viés qualitativo. O quantitativo só, ele é super importante, tem bastante, mas não é o suficiente. O que que faz as pessoas fazerem o que elas fazem? E por que que elas fazem isso? Não necessariamente quantas pessoas fazem, não só isso, né? Publicidade não invasiva, mídias sociais para campanhas eleitorais, né? Que agora mais do que nunca aí, bastante objetos de estudo aí, advergames, args e por aí vai. Uma tendência, ou pelo menos eu gostaria que fosse uma tendência, mais isso até, uma maior aproximação entre a pesquisa acadêmica e mercado. e o desafio é definir os moldes em como pode se dar essa cooperação. Porque tu tem de um lado a pesquisa acadêmica tendo uma natureza pública, o objetivo é vou pesquisar para publicar e dar acesso a todo mundo e tu tem a natureza privada das empresas que elas querem financiar enfim para o seu benefício. Então tem que fazer aí um jeito de equilibrar isso aí. Teve uma palestra uma vez que eu assisti com o próprio reitor de pesquisa da PUC e ele falava justamente disso na questão das incubadoras que tinha lá dentro. Então muitos projetos de mestrado do pessoal da computação era bancado por HP e outras empresas lá. E ele dizia é lindo ver essas empresas brigando pelos nossos mestrandos para ver para onde eles vão. Eu acho isso super legal. E é claro quando se a coisa não está rendendo para eles vão embora e acabou a história também. Então é uma série de questões que tem que ser modulada. Ah, outra coisa banca financiada por empresa nesse caso em geral é banca fechada. Todas as bancas de dissertação de tese monografia são bancas públicas elas são abertas elas são para que as pessoas venham e tenham acesso àquilo ali. E essas bancas em geral não são justamente pela questão dos interesses, né? Então, enfim tem uma série de coisas a serem moduladas aí e as oportunidades que eu vejo surgirem para que aquela tendência se materialize são novos editais das agências de fomento privilegiando esse tipo de colaboração e isso acontece mais em outras áreas não tanto nas ciências sociais aplicadas mas eu mesmo já tive um projeto assim e os mestrados profissionais estou acabando já e os mestrados profissionais cujo objetivo eles vão ser avaliados em função da dissertação dos alunos que modificação ela trouxe na sociedade enfim isso vai ser visto é tido como um índice de qualidade daquele mestrado então são algumas das oportunidades que eu vejo alguns sites aí para vocês olharem depois aí o Edinei disponibiliza e é isso muito obrigado bom como vocês devem estar notando esse ambiente aqui reproduz a internet todo mundo pode falar e ninguém o difícil é ser ouvido igualzinho a rede nós estamos com essa dificuldade e aí antes de abrir a palavra para vocês fazendo uma colocação de algo que não tem nada a ver com essa mesa nossa eu agredi o Antum quebrei o óculos dele eu queria dizer uma coisa o digital ele permite que aconteça coisas como essa aqui um monte de gente falando o problema não é um monte de gente falando o que eu estou falando agora não interfere no que os caras estão falando ali do lado o problema é que nós não temos aparelhos receptores digitais e nós não conseguimos depurar o que cada um fala então por isso é que nós defendemos o espectro aberto usando tecnologias digitais é isso bom não tem nada a ver com essa mesa então eu vou passar a palavra para as pessoas já levantou olha aqui eu tenho uma dúvida com a produção eu controlo as inscrições daqui é isso sim ok então enquanto ela fala eu peço que as pessoas levantem a mão para ele ela tá legal vou tentar memorizar por favor oi meu nome é Georgia eu sou estudante de jornalismo e estão me ouvindo? ae estão me ouvindo? e eu estou pensando em fazer um TCC justamente uma pesquisa nessa área e bem uma coisa que eu queria questionar para todo mundo é tipo que eu percebo no geral no discurso da maioria das pessoas tem um certo utopismo na hora de falar sobre essas mudanças que estão acontecendo e essas novas possibilidades de uma uma nova democracia na internet é eu queria saber de vocês assim se é meio perigoso isso porque também o que a gente percebe muito na internet é justamente o que a Sandra estava falando que é o as mesmas grandes corporações elas estão se apropriando disso e no final das contas acaba virando a grande maioria do público da internet acaba indo para essas mesmas grandes corporações de mídia por exemplo e a diversidade gera acaba é tanta coisa que você acaba indo para as mesmas coisas que você via na televisão os mesmos jornais então eu queria questionar esse utopismo assim de vocês e também perguntar se vocês tem alguma sugestão de pesquisas um pouco menos otimistas né obrigada eu vou sugerir que façam três questões aí eu passo para a mesa porque senão a gente perde possibilidades de fala você aqui agora e depois ela aí ah você então você já está com o microfone depois ele aqui tá aí a gente vem para a mesa eu já estou aqui do lado a minha pergunta é bem simples é pro Rogério e você falou Rogério que você considera os blogs uma mídia de transição eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso transição em que direção acho que você comentou o twitter mas muito rápido eu queria só que você entrasse um pouco mais porque você considera os blogs uma mídia de transição eu oi 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 eu queria fazer duas intervenções porque eu acredito que a gente abordou assuntos que são transversais mas uma é a questão da cibercultura dos estudos em cibercultura estudos acadêmicos e a outra em torno dos blogs em relação aos blogs eu eu recentemente tive a oportunidade de ler o livro do do David Gilgarte que ele fala a respeito do do papel que o jornalista exercia no século passado como filtro da informação e e a e a e a e a abertura que se deu através da da do uso da internet com o surgimento de vários blogs e as pessoas podendo escrever meu questionamento é com o constante com essa política de monetização dos blogs e esse porque ele questionava a profissionalização do jornalista né a função de profissional do jornalista e com essa profissionalização dos blogs à medida que os investidores os patrocinadores injetam dinheiro é é é pro pro blog se isso é pode intervir dentro da produção de conteúdo dele no momento que o blog deixa de falar sobre um aspecto negativo de um produto porque esse produto é de um anunciante que investe no no blog né se haveria um encaretamento do conteúdo produzido pelos blogs e a segunda questão é não sei se é uma só eu percebo isso mas eu faço mestrado em estudos de cultura contemporânea e cibercultura e eu percebo um pouco de 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 distanciamento dos estudos pelo menos por parte da academia de isolar os estudos de cibercultura das questões políticas das suas implicações políticas e sociais e econômicas muito se estuda a cibercultura como fenômeno e não e se isola ela das das suas implicações políticas são isso ok vamos passar a rodada rápida aqui sendo bem tentando ser bem objetivo tá tentando ser alô tentando ser bem objetivo eu esqueci teu nome desculpa não ouvi de qualquer forma mas ó o que que eu penso quando eu digo que eu vejo blogs cada vez mais como mídia de transição os blogs hoje me tem eu tenho a impressão de que eles são muito diferentes de quando eles surgiram quando surgiram como apenas e tão somente como diários íntimos que você coletivar coletivizava né e eu penso que a emergência de twitter e de outras possibilidades vem de alguma forma permitindo o que o blog muitas vezes não permitia que é a velocidade o tempo real e a constituição de redes sociais que antes o blog não permitia eu não vejo hoje o blog eu vejo ele como um objeto muito fugidio muito pouco muito poroso muito com fronteiras muito porosas ele pode ser um pró blog um blog profissional pode ser uma coluna de um jornalista que ele coloca na internet mas ele coloca que é o blog do fulano do tal entende então hoje me dá a sensação de que o objeto blog é difícil de você mapear de você conformá-lo de você cercar esse objeto e essa natureza me dá a impressão de uma natureza mutante e daí uma mídia em transição eu acho que é uma mídia que caminha não sei pra onde não sei pra onde mas ela caminha é nesse sentido que eu falei para a primeira menina que perguntou sobre o seu TCC eu não sei te dizer um tema mas eu te aconselho esse primeiro passo de toda pesquisa pega tudo que existe tudo ou muita coisa pelo menos faz uma seleção de artigos sobre se tu quer tratar de blogs pois é aqui tem eu estou colocando aqui o livro esse que a gente lançou aqui tem uma pequena amostra primeiro é isso primeira coisa é isso e a outra tu tinha pedido uma sugestão de um tema que não fosse otimista é isso? eu me preocupo um pouco com isso pelo seguinte é complicado tu começar a fazer um estudo já querendo já dando uma linha do que vai ser do que eu quero encontrar é difícil tu se desprender daquilo que tu acreditas mas se atenta a olhar o que tu for analisar da maneira mais isenta possível num primeiro momento para ver o que vai acontecer e se vai se confirmar mesmo aquilo que tu está pensando porque senão fica uma coisa circular de tu querer provar aquilo que tu pensa e isso não é legal tu vai fazer vai alcançar coisas mais legais se for de uma maneira mais isenta e para o colega que perguntou aqui tem estudos aqui até estou mostrando aqui estudos sobre cibercultura e política até porque cibercultura e política cibercultura e educação cibercultura e economia aqui na mesa a gente tem vários representantes disso justamente porque a cibercultura ela está ela permeia vários aspectos da vida contemporânea então nada que falar em cibercultura vai ter isolado do resto e eu reconheço assim mais pragmaticamente vários estudos sobre isso bom é sobre a questão do otimismo e das pesquisas mais pessimistas pesquisas pessimistas Parber o Arkley Honfeld o Thompson tem o Fembeck Thompson todos os trotiquistas todos os maoistas em suma você vai encontrar um bocado de gente que diz que é o fim do mundo e que não tem mais saída abriram a caixa de pândora e descobriram que a massa é uma coisa sem nenhuma qualificação e horrorosa agora sobre a questão de haver uma reprodução a partir da internet do mesmo mundo que já havia com a mídia de massa bom eu não vejo uma reprodução por outro lado a mídia de massa vai lá e financia o blogueiro o jornalista sempre foi livre como um táxi ele se vende para um patrão ele se vende para uma empresa ele se vende para alguém cadê o jornalista livre que vive de quem então de brisa então só é livre quem nasceu com fortuna que tolice é essa porque que o mercado invalida a liberdade ou a escolha isso é uma tolice que não tem tamanho é um retrocesso sem tamanho todo mundo é livre como um táxi você tem que se aliar com pessoas e entrar em alguma briga e você pode escolher o seu parceiro você não é obrigado a aceitar esse ou aquele se você tem um mínimo de habilidade um mínimo de inteligência você consegue escolher você não precisa aceitar o primeiro que te aluga então o blogue é tão livre quanto qualquer outra mídia ele tem que ter aliados ele tem agora ele possibilita que você possa tocá-lo sem nenhum financiamento maior que o seu próprio você já tem algum trabalho e você mesmo financia aquele tempo que você joga no blog que é um tempo seu que você está dando para ele então há mais liberdade ali as mídias de massa estão tomando conta de tudo bom, já tomavam antes qual é a novidade? a novidade é que não só elas tomam conta de tudo outras coisas estão começando a poder tomar conta os hackers do 4chan dos bitards eles transformam de repente um moleque lá de 8 anos que tem um né que tem uns vídeos do youtube completamente pirados sobre luta contra marcianos e jogar nintendo 10 em celebridade pô aí o youtube tira o garoto do ar porque só tem 8 anos é legal pô é muito mais legal do que o faustão me dizer o que eu tenho que gostar a lógica da mídia de massa não desaparece por mágica porque a internet entrou e é óbvio que a mídia de massa vai entrar ali porque que ela não entraria né aí eu ouço algumas vezes pessoas dizem não mas aí os super ricos os reacionários ficam lá falando as coisas xingando a gente eu falo ótimo quando eles estão rindo é que eu fico preocupado quando eles estão muito alegres é porque a gente não tem mais chance nenhuma nós estamos ferrados quando eles estão xingando é porque a gente está chutando a internet é um lugar de briga como todo espaço público é um lugar de confronto de dissenso de briga pra formar novos consensos né não é assim ah cheguei falei uh todo mundo cairá nos meus pés eu vou virar o rei da pérsia é isso eu concordo alô não eu concordo plenamente não vou adicionar nada ao que foi dito só em relação ao otimismo pessimismo utopia etc é muito mais charmoso e tem muito mais um ar de seriedade quando a gente é contra tudo né tudo está horrível o mundo vai acabar isso tem um certo charme parece que é mais sério quando você diz olha tem uma potência aqui que nós devemos aproveitar o seu medo é um medo que eu tenho também eu acho que a gente tem que ter uma pulga atrás da orelha o tempo inteiro tem que estar desconfiando de tudo o tempo inteiro mas taxar rapidamente acho que a Sandra colocou muito bem você taxar utópicos ou pessimistas ou pessimistas inibe de você poder ver as nuances do pensamento de cada um que eu acho que ser pessimista ou otimista é uma prerrogativa individual de cada um você pode ser otimista ou pessimista quando você está desenvolvendo um trabalho você tem ali visões críticas que em algum momento desenvolvem potencialidades e negatividade daquilo que você está falando então eu acho que o que interessa para a gente conversar sobre isso porque o meu medo é o seguinte é a gente ficar nessa no martelo de que o mundo é ruim as mídias vão acabar está tudo é a mesma coisa todo mundo faz a mesma coisa passa pelas mesmas empresas etc isso vai impedir que a gente tenha uma ação proativa e se aproprie dessa ferramenta para fazer algo que ela efetivamente nos permite fazer então eu acho que é uma pulga atrás do orelho o tempo inteiro eu não acredito em uma panaceia participativa colaborativa não acredito nisso mas acho que a gente tem que acreditar que é isso que temos que fazer então é a partir daí que a gente tem que neutralizar um pouco essa dicotomia essa etiquetagem aproveitando aqui então vou reabrir aqui para vocês eu não vi não me lembro quem queria falar ali antes de você falar aproveitando a atribuição de mediador eu queria dizer o seguinte queria dizer o seguinte a blogosfera e as redes sociais do ponto de vista político alteram o que se chama esfera pública e há pesquisas muito interessantes sobre isso uma delas é do professor Joachim Benkler que agora está na Universidade de Harvard e outra é todo o debate de vários autores sobre a tradição Habermasiana Habermas tinha uma ideia de esfera pública sem a qual não existe um arejamento e uma democracia a democracia é algo que se constrói no cenário de comunicação entre o indivíduo e o poder então tem uma longa tradição de debates e eu acho que tem uma alteração muito grande que a blogosfera promove mas é uma questão que tem várias pesquisas muito interessantes por favor com a palavra pega esse aqui nossa eu tenho a força foi agora está ouvindo você pode mandar pelo twitter também que talvez na verdade eu tenho uma pergunta para a banca que é uma pergunta simples entre aspas e uma pergunta diretamente para o André em função dos estudos que ele vem desenvolvendo minha pergunta para a banca é em cima do que a Sandra falou sobre como funcionam as pesquisas acadêmicas em que você primeiro tem que conhecer tudo ou pelo menos um bom universo daquilo que você vai tratar para depois opinar e escrever alguma coisa sobre isso diferente do que foi falado pelo Henrique no início em relação aos blogs quando ele diz que os blogs mudam o parâmetro de verdade onde agora não existe mais uma verdade geral isso é uma verdade pessoal que é colocada ali como opinião na verdade o que me preocupa um pouco e eu queria saber qual é a opinião de vocês em relação a isso é justamente essa mudança de paradigma de verdade onde o que hoje é tomado como verdade não é mais um coletivo de inteligência que vem sendo trabalhado e discutido mas sim uma opinião pessoal veiculada num blog pessoal porque a maioria dos veículos dos blogs hoje são um meio de opinar de colocar a sua opinião e de externalizar aquilo que você não tem um conhecimento prévio mas que você pressupõe a sua verdade e publica e isso é tido pela grande massa que acompanha hoje famosos blogueiros que não tem nenhum background como vocês veem essa questão dessa verdade ser tomada dessa opinião ser tomada como verdade e ser disseminada e a minha pergunta para o André na verdade em relação aos estudos sobre ciborgismo que você já vem falando há alguns anos como é que você vê ciborgismo ciborgismo como você vê a questão da mudança da forma de linguagem no meu entender a questão de 5, 10 anos atrás o blog era muito mais forte em termos de linguística e em termos de conteúdo do que ele é hoje eu não sei se você percebe assim também o tamanho e a densidade do que é dito mudou a gente passou de uma fase onde só existiam os blogs para o SMS e agora para o microblog e isso vem diminuindo a densidade e o tamanho do que é escrito você vê essa mudança como uma projeção de identidade e uma extensão uma primeira forma de extensão do corpo em termos de linguagem e de identidade e se essa mudança do tamanho e da forma de comunicar se ela vale também como uma reconfiguração da identidade buscando inclusive até uma questão de troca principalmente a questão de perfis sociais como você se coloca nesses perfis em relação a troca impossível do Bodrilar valeu por favor a pergunta aqui é mais direcionada para o Rogério que é sobre aquela necessidade que você falou desenvolver novas metodologias bem a gente vê muita essa discussão em relação às tecnologias na educação de metodologias para ser usadas enfim a gente não ficar só nessa de indicar ferramentas e não ter metodologias então como que isso serviria também pensando nos blogs porque é um ambiente tão aberto como é que você fala em metodologias nesse ambiente tem mais alguém aqui nessa rodada então tem uma pergunta me ouçam uma pergunta que eu acho que vem de Porto Alegre da Ana Brambila ainda faz sentido a discussão microblogs e outras redes vão tomar espaço dos blogs é a pergunta da Ana Brambila para a mesa começa por favor eu vou nossa eu vou começar então pela pergunta porque casa um pouco com a da Brambila na realidade eu não acho que os blogs os posts estejam diminuindo não eu acho o contrário eles estão aumentando alguns blogs inclusive tenderam a desaparecer justamente porque eles eram apenas micro posts apenas links informações rápidas que hoje você faz pelo Twitter então eu acho que o Twitter na realidade reconfigurou o blog então como eu falava dos três princípios esse é mais um princípio o microblog não acaba com o blog então a tensão entre uma coisa e outra é falsa na realidade ele reconfigura então a forma como você escreve no blog ela tende a aumentar hoje hoje as pessoas escrevem mais no blog do que escreviu antes isso tem a ver com uma construção de si nós usamos formas de construção da identidade aqui a forma de se vestir a forma de se falar a forma como eu apresento para o outro Rambaud dizia G é an outro eu é o outro então e o Sartre o inferno é o outro então no fundo a gente está nessa tensão de se fazer para o outro e na realidade as desgraças são todas também do outro então o blog eu acho que o blog é mais uma maneira de apresentação de si então nesse sentido ele é uma expressão da individualidade da identidade de uma construção de uma identidade no ciberespaço como nós construímos a nossa identidade no espaço físico bom primeiro é legal essa questão do cuidado de si e essa questão do cuidado de si ela investe um campo que é exatamente esse campo da educação e que é um campo chave na democracia a democracia na antiguidade ela só existiu porque a verdade estava ligada a franqueza e porque pessoas então aceitavam um jogo de franqueza em nome da conversa coletiva então a democracia ela não pode viver em hipótese alguma de informações neutras e babaquices por baixo disso que é o jogo da mídia de massa que é o jogo da comunicação de massa a franqueza não é uma questão de opinião pessoal Sócrates antes de morrer perguntaram a ele mas Sócrates você é um cara tão verdadeiro tão franco porque nunca entrou na política ele falou porque se eu entrasse na política eu teria morrido antes a franqueza não é um jogo de opinião pessoal é você ter coragem de dizer uma coisa que ninguém está falando isso pode ser por um lado o babaca que fala tudo que lhe passa pela cabeça é pode ser por um lado isso claro mas por outro lado pode ser aquele cara que fala o que está faltando ser falado né o blog é esse lugar onde você pode falar com franqueza né e o anonimato como disse o Serginho ontem é essencial pra isso a internet esse anonimato é uma cadeia de segurança máxima também pra pra responder a pergunta a história de verdade enfim eu só separando ele estava falando do blog e eu falei de estudos sobre blogs né anos eu acredito assim se for simplesmente dar uma opinião tua escreve num blog tu quer fazer um trabalho acadêmico aproveitar a oportunidade de TCC e tal olha isso é um exercício de humildade que todo pesquisador tem que ter olha o que já fizeram sobre pra não correr o risco de repetir não perder tempo repetindo porque alguém já pode ter visto que aquilo que eu apostava não deu em nada ou deu em tal outra coisa isso e as vezes o pessoal fala ai não não atingiu meus objetivos mas é um estudo o estudo não é menos importante por causa disso ele vai mostrar que por aquele caminho não dá isso já é importante eu acho que isso sei lá as ideias elas ficam melhores enfim se aperfeiçoam quando se faz esse exercício de olhar o que foi feito primeiro e testar as vezes testar também outro caminho de algo que já foi dito dar a sua opinião claro que sim mas embasado opinião sem embasamento pode falar não precisa fazer um trabalho pra isso bem respondendo ou tentando pegar carona do que a Ana Brambila nos provocou eu penso que não cabe pensar essa coisa da disputa de espaço entre microblogs redes sociais e blogs ou da ocupação de um espaço pelo outro acho que as tensões elas são permanentes eu não penso que as coisas sejam preto e branco quer dizer tem matizes entre uma coisa e outra tem muitas cores tem outras tantas tonalidades e quando eu disse que por exemplo a minha hipótese o meu palpite é que o blog é uma mídia de transição e talvez eu tenha parecido um pouco apocalíptico não é o caso de apontar pra morte do blog não, não, não é isso é apenas dizer que aquele objeto tá em mutação tá em mudança e mudança é vida mudança é força é movimento são novas apropriações do humano daquilo ali quer dizer é o redesenho é o renomeamento da coisa então nesse sentido então eu penso que não há uma luta de espaço com vítimas fatais entre blogs micrologs e redes sociais respondendo a tua pergunta com relação a metodologias eu vejo que há um anseio da comunidade de pesquisadores em buscar novas metodologias no que tange blogs né e como é que a gente busca novas metodologias também pesquisando testando novas metodologias usando inventividade observando o que os outros estão fazendo a tendência que geralmente a gente tem ultimamente é o que? é ficar pensando vou fazer uma quali uma pesquisa quantitativa ou uma qualitativa né a gente precisa transcender essas dicotomias e tentar observar o objeto que a gente tem na mão né eu acho que não tem que ter a preocupação de se vai ser pessimista ou otimista isso é antever resultados é antever a estrutura da coisa é o que? tentar observar o objeto por uma perspectiva o olhar define o objeto o olhar é a metodologia também como vou olhar aquilo ali na medida em que eu olho para um objeto eu desenho eu me coloco em contato com aquele objeto então eu não tenho resposta sobre a busca essa metodologia ou outra eu acho que é necessário fazer pesquisas sobre metodologia e acho e vejo que a comunidade científica está buscando isso o que é muito bom porque eu acho que o folheto estava tweetando agora de que olha eu tenho ido a a eventos de jornalismo fala-se blogs mas ainda muito do ponto de vista descritivo sim está na hora da gente dar um salto né o descritivo é importante o mapeamento é importante vamos aprofundar vamos saltar ou vamos né mergulhar mais nos objetos valeu então por favor ali ó deixa eu só falar o seguinte o pessoal que for falar agora correr que a gente tem só 15 minutos tem dois boa tarde meu nome é Thiago eu faço jornalismo em Viçosa minha pergunta é o seguinte a gente sabe que na internet com hipertexto a gente pode chegar aliás a gente chega sem limite a gente vai pra qualquer lugar só que as pessoas tem um um momento que para você tem que parar de ler então minha pergunta é o seguinte com essas reportagens multimídia essas coisas que a gente vê que não para nunca que é tudo hipertextual aí vai chegando qual que é o limite disso até quando as pessoas aguentam porque vamos dizer tem 40 vídeos num lugar ou sei lá 30 textos eu não consigo ler isso tudo então por que fazer esse tipo de produção e como as pessoas vão conseguir consumir tanto isso porque a gente produz produz mas eles estão lendo tudo então é isso que eu fico me questionando quando eu estudo jornalismo online porque pede-se para inovar para fazer tudo mas ninguém me fala se as pessoas realmente estão interessadas nisso mas vou devolver vai lá vai lá Oi sou Marcelo tem duas questões a respeito do Twitter a primeira é como que vocês avaliam acho que uma coisa que ainda não foi muito estudada no campo da política essa vai ser a primeira eleição depois do boom do Twitter a relação do público das pessoas com os candidatos tem mudado muito como que vocês veem isso não estou perguntando especificamente para ninguém e outra questão é do jornalismo com a perda daquele acesso privado muitas notícias hoje em dia são diretas às pessoas e como que vocês veem essas duas questões como que elas vão ser a partir de agora como que elas vão mudar mais alguém aqui ó alô alô estão ouvindo? eu só queria fazer na verdade só queria fazer um hiperlink sobre o assunto de hiperlink do colega porque realmente mudou a forma como a gente está lendo sobre assuntos específicos estão ouvindo ou não? eu quero saber se vocês acreditam que a gente vai ir para uma mudança na forma como a gente está consumindo esse tipo de assunto se a gente está mudando a forma como a gente lê a partir do uso dos hiperlinks por exemplo chegou o Kindle agora só que querendo ou não só está projetando a mesma forma de leitura de livro no ambiente digital vocês acreditam em uma mudança na forma da leitura através do hiperlinks? eu vou ter que passar para a mesa rapidamente e a gente fazer temos aí 15 minutos quem começa? eu só me lembro aqui sobre o excesso de informação na verdade a gente lida com isso há milênios na biblioteca de Alexandria ninguém conseguia ler a quantidade de livros que tinha na biblioteca de Alexandria e mesmo assim escrevíamos livros e é importante que a gente produza informação então eu acho que não tem solução para o excesso a solução é desenvolver talvez ferramentas de buscas mais sofisticadas uma web mais inteligente e não delegar isso para uma instância que filtre e reduza a quantidade de coisas para nos dar um certo conforto putz eu só tenho dois canais para ver outra coisa é ter 50 mil canais que é o YouTube por exemplo então eu acho que é uma tragédia que a gente tem que lidar mas pedindo sempre mais 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 e não menos 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 porque já tínhamos menos entre a política a transformação da política eu vou deixar para o Antu jornalismo cidadão eu queria dizer o seguinte eu de novo remeto para o princípio de uma reconfiguração eu não acho que o papel do jornalista tenha acabado eu acho que é um lugar do discurso nós temos hoje uma profusão de fontes de informação que não necessariamente são jornalistas produzindo então eu dou meu testemunho sobre um determinado fato isso se ampliou enormemente mas eu acho que ainda há um papel que deve ser repensado efetivamente mas de um desse profissional que trata a informação que vai checar as fontes que tem uma certa atenção e uma outra temporalidade para com o trato com a informação recebida mas o que nós ampliamos aí de possibilidade de produção autóctone de informação é maravilhoso que é o que se chama de jornalismo cidadão mas eu manteria eu acho que não é um extermínio dessas coisas sobre o hipertexto às vezes as pessoas diziam assim putz agora que surgiu o hipertexto nós estamos ficando mais complexos nós estamos conseguindo fazer mais inter-relações na realidade ao contrário nós só fazemos isso a escrita é um exercício de disciplina para que você fique linear quem trabalha com texto sabe disso às vezes tem um aluno eu falei olha, mas espera aí o seu texto cada parágrafo você escreve uma coisa e o texto não faz sentido ah, eu sou hipertextual professor na realidade o difícil é ser linear eu estou falando aqui com certeza vocês estão fazendo links para milhões de coisas que loucura é isso que esse cara está dizendo o que é isso isso tem a ver com isso ah, eu vivi aquela coisa o difícil é centralizar dito isso eu acho que novas formas de leitura não são que estamos nos fazendo ler de outra forma eu acho que nós estamos abrindo novas possibilidades de leitura com diversos dispositivos mas eu não eu diria que nós somos hipertextuais antes de qualquer hipertexto e a grande dificuldade é manter o foco eu estou falando aqui mas eu estou fazendo um grande esforço para ficar focado para não me dispersar e falar de outra coisa e passar a palavra para os colegas então eu acho que é essa dialógica aí que é interessante bom acho que tem que falar bem grudado para dar certo sobre a política eu penso que bom em parte a internet já mudou a política em escala mundial um candidato a princípio que não existia até o início do ano virou o candidato que ganhou a indicação ao partido democrata e depois ganhou a eleição nos Estados Unidos uma campanha para obrigar uma reeleição a ser uma reeleição minguada envergonhada envergonhada de 40% virou uma eleição uma reeleição de 60% aqui no Brasil por exemplo no caso do embate dos tucanos contra o PT do Alckmin contra o Lula e isso passa pela internet isso passa pela internet porque a mídia de massa ela concentra e ela tem um jeito de funcionar o jeito dela funcionar é repetir sem cessar através dos veículos de massa alguma coisa que eu já dizia é uma mentira muitas vezes repetida convence todo mundo é o caso daquela mulher que chega e dizia assim olha todo mundo está falando isso quem é todo mundo a época o jornal hoje o Bom Dia Brasil o jornal nacional é tudo é a Globo é a Globo sobre suas diversas faces o Extra o Globo é um veículo só é um movimento só é um interesse só que se repete por mil veículos diferentes então a mídia de massa ela ela convence criando esse efeito de uníssono todos estão falando a mesma coisa deve ser isso a internet é o contrário a internet ela funciona a partir de quem dá informação ela funciona a partir do coletivo do grupo é a minha turma que pensa isso é o meu grupo que pensa isso a qualificação de quem fala é essencial na internet o cara de pau risonho que chega falando alguma coisa na internet todo mundo caga e anda pra ele ele dança vira spam em dois minutos ninguém quer saber ali a internet por outro lado ela devora a atenção e ela devora participação e a mídia de massa ela depende de concentração se 10 pessoas falam na internet isso repercute se 100 mil pessoas assistem televisão é traço de bop nem registra não quer dizer nada então a mídia de massa é que tem medo dessa dispersão porque ela precisa ela é viciada ela precisa de muita atenção concentrada na internet não toda essa difusão e essa multiplicação da informação corre a favor dos grupos dos coletivos dos movimentos isso é essencial pra política bom bom nós vamos encerrar a mesa eu agradeço a participação de todos aqui a participação de vocês e valeu e só um aviso quem quiser proteger a sua privacidade com ou sem lei que proteja a sua privacidade sábado nós estaremos fazendo no barcamp uma oficina para instalar o Thor que é uma ferramenta embaralhadora de IPs quem quiser no barcamp às 12 horas install fast de Thor obrigado Edney obrigado Sérgio obrigado pessoal mais uma vez Rogério Sandra Henrique André obrigado pessoal obrigado plateia a gente vai dar uma mexidinha ali no fundo na caixa um pouquinho as cabeças